Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu estou aqui com o Beto. Oi Malu, tudo bom? Olá pessoal. Ele é lá do Espaço de Lato Artesanal e ele veio aqui no canal ensinar vocês, e eu também, a fazer um clássico gelato artesanal italiano com gemas de uva. Então é isso, depois a gente vai colocar cookies e Nutella e eu acho que vai ficar uma delícia. Então vamos lá para os ingredientes. Vamos lá. Eu vou falar os ingredientes e depois a gente vai falar as quantidades para vocês, tá bom? O primeiro ingrediente é leite, no caso está aqui. A gente aconselha a usar um leite fresco de pacote, não conta de caixa. A gente tem pacote fresco, o Tirol tem no mercado, o holandês tem também. E o segundo ingrediente é creme de leite, que está aqui. E também, na hora de considerar o creme de leite, não use nata, tá? Use um creme de leite fresco, vai ter no mercado uma marca Verticampo, o Presidente, o RAR, vocês acham com facilidade no mercado. O próximo ingrediente são gemas de ovo. Então aqui. É só gema? É só gema. Você separa a gema da clara. A clara vocês podem usar depois no final, vocês fazem a clara neve, incorporam na massa e vai melhorar a textura também. Mas é opcional, né? É opcional, vocês podem usar como não. O próximo ingrediente é mel, que está aqui. Deixa eu dar uma gostadinha. E açúcar, que está aqui. Polvilho doce ou mais E, né? Vocês podem optar por que vocês acharem melhor ou que vocês tiverem. E leite em pó desnatado. Tem que ser desnatado, né? Tem que ser desnatado. Isso mesmo. Então é isso. Vamos fazer o nosso sorvete. Vamos. Geralmente a gente mistura primeiro os sólidos por um lado e os líquidos por outro. Então vamos começar misturando os sólidos. Leite em pó desnatado. Leite em pó, que são 40 gramas de leite em pó desnatado. Na bacia. Ou polvilhos doce ou a maisena. 20 gramas. 20 gramas. Daí a gente mistura junto. Açúcar. A bebe. A gente pode deixar um pouco do açúcar para o final, para misturar junto com a gema do ovo. Daí fica mais fácil trabalhar ela. São mais ou menos 150. Ou o açúcar dá uns 160 gramas. A gente aconselha sempre a usar medidas em gramas, porque é mais exato. Vocês podem comprar na Mili 1, uma balança digital, ela custa acho que 20 reais, 30 reais. E quebra-o-galho, agora você vai misturar eles. Então, vamos aqui na panela. Isso aí é um fuê. Um fuê. Veja. Vocês têm. Agora a gente mistura bem. E daí a gente vai pegar outra bacia e botar todos os líquidos. Todos os líquidos. Sim. Então, vamos lá com aquela bacia. Mas, para quem que a gente deixa o açúcar ou o restinho de açúcar? O restinho de açúcar a gente deixa para misturar com a gema do ovo. Daí a gente faz uma pasta com a massa. E a gente incorpora com o resto dos líquidos. Entendi. Está bem misturado. Está bem misturado. Perfeito. Agora a gente pega o outro. A gente vai pegar o outro. E quem sabe vamos começar pelas gemas de ovo. Então, você que vai quebrar os ovos. Vamos pegar. Mas tem que separar. Tem que separar. Tem que separar. Então, vou fazer o primeiro para vocês verem. Vocês quebram a borda. Vamos separar a clara da gema. Vocês vão fazendo essa brincadeira aqui de passar a gema de um lado para o outro. Enquanto vai saindo a clara. Se ficar um pouco de clara, não tem problema. Vou colocar aqui. Agora eu posso misturar. Claro. Se não estiver certo, a gente pega o outro. Perfeito. Daí passa para o outro lado. Entendida. Vamos ter que limpar suas mãos. Gente, são quatro gemas de ovo. Tá bom? Quatro. Vamos só separar aqui. Com licença. Lembra que a gente tinha separado o açúcar? A gema estrada na gema? A gente vai misturar na gema. Você vai pegar o foie. Pode ir de boa. E tudo vai misturando. É tudo agora o resto? É tudo o resto. Então, gente. Vocês pegam o resto que sobrou. Pode misturar. Vocês pegam o resto do açúcar que vocês não colocaram tudo quando vocês misturaram os sólidos. E vocês misturam com a nossa gema de ovo. Isso aí não é tipo de gemadas. É tipo uma gemada. Você vai misturando e vai quebrando assim também a membrana do ovo. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil você integrar no resto dos litros. Ó, gente. E o mel. Ai, eu esqueci de mostrar os ingredientes. Eu acho melhor. Sim. Enfim. Vocês usem extrato de baunilha? Extrato de baunilha. A gente tem aqui o extrato natural de baunilha. Vocês podem achar também no mercado. Acho que é a marca Fleischmann ou a Quaker. É uma flasquinha assim. E vocês usam uma colher de sopa, um pouco menos, para cada receita que a gente está passando aqui. Então, você pode colocar tudo. Ai, é muito cheiroso, gente. É bem cheiroso. Os cookies que a gente vai colocar não são qualquer cookies. São os cookies que eu faço. Mas o pessoal pode botar o que eles quiserem, né? Pode botar o que eles quiserem. Assim, tem infinitas possibilidades. Tipo biscoito. A gente, você fazendo em casa, sempre é mais gostoso, é mais natural. Mas se vocês quiserem ir no mercado, pegar Oreo, pegar alguma outra boaxa, vai super bem. E vamos adicionar para o último o mel. São... Ó, gente. De mel, são 20 gramas. Isso aí. O mel também vai dar um toquezinho especial. Tem várias receitas italianas antigas que usam o mel. Geralmente, vocês vão falar do mel de acássia. A gente está usando mel silvestre no dia de hoje. Então, agora a gente vai adicionar o leite. Vai, pode botar. É tudo, bota tudo. Quanto que é de leite é 600 gramas. Ó, falamos juntos. Depois a gente vai levar para onde? Para o fogão. Isso aí. A gente vai esquentar tudo isso aqui para unir tudo. Estranho, né? Sorvete esquentar, que parece. Dizia um professor meu, que me ensinou muito, ele é um italiano de uma sorveteria confesanal do Uruguai, que não existe sorveteria sem fogo. Então, hoje vamos estar aplicando isso aí na prática. É, porque a gente pensa, parece que só fazer e botar no leite. É só botar. Mas tem alguns detalhes que a gente... A gente vai colocar... A gente vai colocar o creme de leite. São 100 gramas de creme de leite. A receita eu vou botar na descrição também, tá? Se você quiser mais completo, vai ter tudo bonitinho. Leite. Tudo bem. A gente hoje está fazendo com fuê, porque a gente optou com uma opção mais artesanal, no jardim, na tradição antiga italiana. Mas se você tiver um liquidificador ou um mixer em casa, seria perfeito. Poderia fazer tudo isso no liquidificador? Poderia fazer tudo no liquidificador. Uma vez eu fiz um sorvete em casa, acho que era cheesecake, não sei. Vamos adicionar por último. A nossa mistura. A nossa mistura de gemas, mel e baunilha. Vocês vão começar a ver que vai ficar uma cor amarela, mel e baunilha. Agora estaria pronto para levar para o fogo e esquentar tudo, para tudo se humir e ficar bem gostoso. Então pessoal, só vai e agora a gente vai para a cozinha? A gente vai para a cozinha, vai botar em uma panela e esquentar. A gente vai esquentar até 80 graus. Não lembro de não esquentar mais do que 80 graus, porque a gema de ovo começa a cobrir do lado, ele vira omelete. E para fazer, peçam ajuda da mãe de vocês, pai de vocês, quem cuida de vocês, né? Isso aí, não vão mexer com fogo sozinhos. Até porque eles vão entender dessas coisas de temperatura para ajudar vocês melhor. Então pessoal, a gente chegou nos 80 graus, tá? Vamos desligar o fogo. E se vocês não tiverem um termômetro em casa, daí vocês pegam a parte de trás da colher de madeira que vocês possam usar. A gente não pode usar aqui no laboratório com a colher de madeira, mas eu vou mostrar mais ou menos o que vocês teriam que fazer. Vocês vão olhar a parte de trás e quando ela cria uma película, quer dizer que está pronto. Se ela não cria uma película, simplesmente ela desmancha por partes, daí não está pronto. Mas quando cria essa película que a gente está vendo aqui, é que já está pronto para tirar do fogo. O nosso creme já está pronto, está com um cheiro muito bom e a gente tirou do fogo que estava a 80 graus. E agora o Beto vai explicar o que a gente vai fazer. Então, a gente vai botar em algum atravesso, um tupper, qualquer coisa que vocês tenham com tampa. Eu aconselho deixar esfriar um pouco antes de colocar, se for plástico principalmente. É bom vocês peneirarem, a gente vai peneirar depois, mas para tirar qualquer tipo de grumo é bom peneirar. A gente vai cobrir com papel filme, botar na geladeira até amanhã. É muito importante ficar repousando durante uma noite. Depois, no outro dia, já refrigerado, vamos pegar uma travessa ou de vidro, uma travessa metálica, vamos derramar o conteúdo na travessa e levar para o freezer durante duas horas. A gente tira e bota em uma batedeira. Vamos bater até criar uma espécie de creme. Levamos duas horas para o freezer de novo, passamos a batedeira até virar um creme e uma terceira vez. Quando a gente tira por último para passar a batedeira, já botamos uma travessa para servir e deixamos durante umas 4 a 6 horas. Então, agora que o nosso sorvete está pronto, ele está muito cheiroso, gente. Eu acho que vai ser muito bom. O Beto pegou algumas casquinhas e potinhos também, você bota no que você quiser. E o nosso sorvete podia ser assim, né? Podia ser assim, hoje vamos fazer com os cookies da Malu 10, Nutella e o gelato italiano clássico que a gente ensina a fazer. Mas você pode também botar outras coisas, tipo, se a pessoa quiser botar o geléia, o que ela quiser. Pode botar geléia, doce de leite, banana chocolate, qualquer biscoito. Tipo, não precisa ser o meu cookie, pode ser óleo, qualquer coisa. E agora vamos ver como isso. Todo o seu. Você, então, vai botando e eu vou misturando. Ai, meu Deus, cuidado com a burra. Olha que lindo. Próximo passo, Nutella. Agora eu já boto tudo também. Olha que delícia, gente. Doce de leite deve ficar bom também, mas eu acho que com o cookie fica melhor. Beleza. Olha só. Não tem como ficar ruim isso aqui. Não, não tem nenhuma chance. Mas eu acho que puro também deve ficar bom. Isso aí. Olha só. Então, fizemos a nossa mistureba. Agora eu vou servir para a Malu. Com a espátula. Tostinha. E talhão. Todo seu. Nossa, gente. Muito bom. E a Nutella e os cookies combinaram muito. Porque deixou, tipo... Ai, deixou muito bom. E os dois combinam, sabe? A gente está aqui com a vontade. Acho que vamos comer junto com a Malu. Está muito bom, muito. Se vocês estiverem aí na casa de vocês, comentem. Se ficou bom. Se vocês querem fazer. Se vocês já ficaram com vontade. Deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Me seguem nas minhas redes sociais. Seguem no Instagram. Espaço Jota Artesanal. E sigam lá. Os dois. E é isso. Um beijão. Obrigada por assistir. E esse vídeo. Está uma delícia. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.